Fala galerinha do canal do Raposo, Antônio Edson, Fossel J Maracutaia aqui Trazendo mais um vídeo aqui, uma dica rapidinho pessoal Esse aqui é um Galaxy Note 9, vou ligar ele aqui pra vocês verem aqui rapidinho Galaxy Note 9, não é todo dia que aparece um aparelho da gente pra fazer um procedimento aí Nas nossas assistências, na nossa loja, enfim, ou na sua vida cotidiana Enfim, Galaxy Note 9, a dica é o simples Como deixar esse aparelho em modo download, para poder fazer o sistema, passar o software, passar uma Combinator Enfim, qualquer procedimento que esteja danificado o aparelho Então é muito simples pessoal, algumas pessoas podem pesquisar aí e podem achar meu vídeo aí Porque o pessoal está acostumado a passar uns aparelhos mais antigos aqui, pelo menos na data de hoje Alguns aparelhos a gente deixamos em modo download, aparelhos tops Deixando pressionado, volume para baixo e volume para cima E conecta o cabo já conectado no computador Ele entra em modo download, outros a gente pressiona volume menos, power e a tecla aqui de assistente Que é Bixby, um negócio assim parecido Esse é diferente pessoal, vou desligar ele pra gente deixar esse aparelho em modo download Esse é o seguinte, não funciona com nenhum dos métodos aí, por aí Para deixar esse aparelho em modo download, Galaxy Note 9 pessoal A gente deixa pressionado o volume para baixo e a tecla aqui de assistente Que fica embaixo do volume menos É Bixby, um negócio assim pessoal Então estamos juntos e as nós Ó, volume para baixo e a tecla de assistente Embaixo do volume para baixo Conectamos o cabo USB que esteja conectado no computador Ligado que esteja com os drives instalados Eu conecto aqui ó Ó, aqui pessoal, conectei Vamos aguardar Entrou em modo maracutenga Com o volume para cima Ele entra em modo download Pessoal, é assim que funciona Entenderam? Tamo junto e as novas Um grande abraço Tchau 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 Tchau